Olá, janeiro é dedicado à campanha de combate à ranceníase, é o janeiro roxo. No último domingo de janeiro é comemorado o dia mundial de combate à ranceníase. E você sabe o que é a ranceníase? A ranceníase é uma doença prevalente no Brasil. Isso quer dizer, nós temos grande número de casos. Nós somos o segundo país em maior número de casos no mundo, perdendo apenas para a Índia. E qual é o problema que a ranceníase causa? Ela é uma doença infecto-contagiosa. Então, nós nos contaminamos por essa bactéria que causa a doença, que chama Bacillus de rancen, ou Mycobacterium leprae, através das vias respiratórias de pessoas que não fazem tratamento e estão eliminando as bactérias. E essa doença, ela vai causar alterações não só na nossa pele, mas também nos nossos nervos periféricos. De que maneira? Ela vai alterar a sensibilidade inicialmente. Então, podendo causar manchas avermelhadas ou manchas brancas, com alteração da sensibilidade. Inicialmente, térmica e depois dolorosa, mais posteriormente. Ela cursa em muitos anos, ela não é uma doença aguda, é uma doença crônica. Geralmente tem história familiar, tem um contato com alguém na família que tinha a doença. E qual é o problema? Ela pode deixar sequelas, porque com o tempo, ela vai agredir os nossos nervos periféricos, nervos sensitivos e depois os motores. Causando, então, principalmente, a gente chama de parestesia ou anestesia na palma da mão, nos dedos, na planta dos pés. E com isso, causando deformidades. A mão, com o tempo, ela vai se encurtando, os dedos vão ficando em garras. Então, dificultando a habilidade manual. E nos pés, por exemplo, a pessoa pode se machucar e não perceber e causar ferimentos. E com isso, causar osteomelites e perdas até tecidoais. E a doença, o mais importante é lembrar que a doença, ela tem cura. É importante fazer o diagnóstico precoce, procurar o tratamento, o tratamento é gratuito. Você pode procurar nas unidades de saúde do seu bairro e depois será encaminhado para a unidade de referência, no caso aqui, que é o SEM. Mas a unidade de saúde do bairro tem autonomia para fazer os médicos fazerem o diagnóstico e o tratamento precoce e também fazer o exame de todos os familiares para ver se realmente tem a doença. Com isso, com o diagnóstico precoce, com o tratamento, com a cura da doença, pois existe a cura da doença, nós vamos, com o tempo, eliminar essa doença, que é principalmente por falta de orientação no diagnóstico precoce. Por isso, então, a importância do diagnóstico precoce, do janeiro roxo, para lembrar todos sobre a doença, que a doença existe, que existe no Brasil, que é contagiosa, mas tem tratamento, que a partir do momento que começa a tomar medicação, a pessoa não vai passar mais a doença, então, para eliminar o estigma também da doença. Vamos todos juntos combater a ranceníase. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL